Música Graças a Deus Graças a Deus Quem é pra você assim O cantor mais popular Estrando você, entendeu Amado Batista Música 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 Eu fiz promessa Pra que Deus mandasse chuva Pra crescer a minha roça E vingar a criação Pois veio a seca E matou meu cafezal Matou todo meu arroz Cegou todo o algodão Música Nessa colheita Meu carro ficou parado Minha boiada carreira Quase morre sem pastar Eu fiz promessa Eu fiz promessa Que o primeiro pingo d'água Eu molhava a flor da santa Estava em frente ao altar Música Eu esperei uma semana Um mês inteiro A roça tava tão seca Dava pena até de ver Olhava o céu E cada nuvem que passava Eu da santa Eu da santa me lembrava Pra promessa não esquecer Música Em pouco tempo A roça ficou viçosa A criação já pastava Floresceu meu cafezal Fui na capela E levei três pingos d'água Um foi o bingo da chuva E dois caíram Do meu olhar Vio da cabocla Vio da cabocla Vão cantar comigo essa? Ah, vai cantando Eu vou cantando Viola cabocla Viola cabocla Não era lembrada Veio pra cidade Sem ser convidada Junto com os vaqueiros Trazendo a boiada O cheiro do mato E o pó da estrada Fez grande sucesso Com a disparada Viola cabocla Viola cabocla Feita de vinheiro Que leva alegria Pro sertão inteiro Trazendo a saudade Dos que já morreram Nas noites de lua Dos sars no terreiro Consolando a marágua Do triste vioreiro Viola cabocla Viola cabocla É bem brasileira Sua melodia Travessou fronteira Levando a beleza Da terra estrangeira O nosso zetão É a mensageira É o verde e amarelo Da nossa bandeira Viola cabocla Viola cabocla Seu timbre não falha Criada no mato Como a samambaia Veio pra cidade De chapéu de palha Mostrou seu valor Vencendo a batalha Voltou pro sertão Trazendo a medalha Cala hakk yeah boy Eu sei pintar Criado Oh Obrigado Obrigada Criado Obrigado Ela está Chegou Jesus Delaware Atacão Estamos Chegando Obrigado.